Gente, tô aqui no quartinho do João Bernardo, que já está quase nos finalmentes, já mostrei pra vocês. Quem acompanha aqui o canal tem assistido aí os vídeos, né, assistiu o vídeo da reforma, enfim, tudo que a gente fez do projeto e tudo mais. E ainda faltam algumas coisas, mas o enxoval já tá praticamente pronto e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Uma coisa que eu aprendi nessa minha primeira gestação é que o enxoval vai muito além da compra de roupinhas, né, gente? Na verdade, quando a gente fala em enxoval do bebê, a gente tá falando do todo, de todo esse universo que envolve você ter um bebê, né? Então, muito além das roupinhas e das necessidades básicas de higiene e tudo mais, tem a questão de roupa de cama e, enfim, é muita coisa. Hoje eu vou focar em mostrar pra vocês a parte da, digamos que seja a rouparia, assim, que eu acho que é enxoval de, tipo, proteção de cama, cama de apoio. Porque é uma coisa que já ficou pronta e que super conversa com a decoração do quarto. Eu queria fugir muito do tradicional porque não é muito meu estilo mesmo, vocês já perceberam pelo projeto. Quem não viu o projeto, vou deixar o card aqui, só vocês clicarem pra conhecer o projeto aqui do quarto. Eu não queria fazer um quarto muito de bebê, queria fazer um quarto já mais infantil pra que ele pudesse aproveitar por mais tempo, né? E também porque é mais o meu perfil, uma coisa mais moderna, mais diferente. E na hora de fazer esse enxoval, né? Aquela coisa do berço e tudo mais, tudo que eu vi era com renda, com frufru, com não sei o que, que não é que eu não acho bonito, mas não é o meu estilo. Talvez se um dia eu tiver uma menina, talvez eu ache até chique pra caramba, queira, mas não é muito a pegada. Não é muito a minha pegada, né? Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês que foi tudo feito, é um trabalho artesanal. Aliás, eu vou deixar aqui pra vocês o arroba da Carol, vou deixar também na descrição do vídeo, que ela é de Minas e ela faz um trabalho maravilhoso. No primeiro momento, quando eu vi o Instagram, eu achei que não ia ter nada a ver comigo, mas quando eu compartilhei com ela o projeto do quarto, a gente super se alinhou. Eu deixei ela livre pra criar e ela fez uma coisa assim, gente, maravilhosa, que eu tô apaixonada. Todo mundo que vem aqui, todo mundo, meus sogros, né? E uma amiga ou outra. Acha maravilhoso, ama. E quando eu compartilho no Instagram também, a galera amou. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, arroba da Everneck, pra saber em primeira mão e ver tudo que eu mostro tudo por lá. E vou mostrar pra vocês um pouquinho. Gente, esse aqui é o bercinho. E aí aqui, ó, toda essa proteção aqui, né? Das laterais do berço, as almofadas. O lençol é da Mouy, que é a principal marca, enfim, que vai fazer a decoração, né? Os papéis de parede vão ser da Mouy e tal. Eles têm toda essa característica bem colorida. E eu mandei as referências pra Carol e ela criou esses rolinhos, que eles são soltos também. Então, é fácil de tirar da cama. Eles saem com muita facilidade. Mandei as medidas e ela fez tudo bem certinho. As almofadas, que são muito fofas também, assim, são bem recheadas, sabe? São almofadas boas, né? Aquela coisa que a gente vê por aí, né? E vocês percebem que tudo se conversa, tá vendo? Pelas cores, pelo colorido. Isso aqui foi tudo criação da Carol. Eu não falei nada disso. E uma coisa que eu falei, que foi talvez o maior desafio pra Carol, que fugia muito do estilo e do padrão que ela já faz, é que todas essas proteções de berço, geralmente, tem um lacinho aqui no berço. Que amarra, né? A galera amarra e tal. Porque aí não sai, não corre risco de sufocar o bebê e tudo mais. No meu caso, gente, eu não queria, de jeito nenhum, que tivesse lacinho aqui. Que eu não queria tirar essa estética aqui do berço, sabe? Eu não queria que ficasse essa coisa, tipo, frufru e tal, porque não ia ter nada a ver com o estilo. Então eu falei, Carol, não tem como a gente fazer uma coisa que não tenha e que seja fácil de tirar. Porque aí na hora que o bebê for dormir, eu tiro isso daqui, boto em algum lugar e pronto. Tá tudo certo. Não vai ter nenhum risco do bebê sufocar ou acontecer algum problema, né? Que o principal motivo dos médicos, eu acho, não aconselharem a ter essas coisas no berço é justamente isso, né? O espaço do bebê e eu acho que sufocamento, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então a Carol desenvolveu esses rolinhos que, pra mim, assim, gente, na minha opinião, ficou perfeito. Ficou do jeito que eu queria. Eu amei. E quando chegou aqui em casa, eu fiquei louca, tive vontade de chorar. Já aqui, gente, essa é a cama de apoio, né? A cama, enfim, que eu vou dormir algumas noites enquanto eu vier aqui cuidar do João. E o lençol também é da Mouy. Mas a minha história com a Carol começou, na verdade, com esse ninho, né? Ela falou comigo que, enfim, minha consultora de enxoval, na verdade, a ajuda a Baby Concert, falou sobre o ninho, que era uma coisa super bacana de ter. Muita gente, inclusive, usa isso aqui dentro do berço. E é muito fácil, né, nos primeiros dias, porque você leva pra qualquer lugar, se o bebê ficar no seu quarto. Ou então, sei lá, você tá na sala da sua casa, né? E aí você, tipo, bota o bebê aqui e tem essa facilidade, até porque não é tão grande, né? Então, conforme o bebê vai crescendo, ele já não vai mais caber aqui. Mas a minha história com a Carol começou nisso, no ninho. Ela veio conversar comigo, me mandou várias opções, uns bordados chiquérrimos, maravilhosos. E eu falei, meu, acho que isso não tem nada a ver comigo. Eu achei que ia ser super difícil, né, porque eu falei, ah, a gente não vai conseguir fazer uma coisa legal. E aí a Carol fez um projeto mesmo, ela desenhou e tal, me mandou, eu amei, aprovei e falei, não, pode fazer. E aí ela fez, arrasou, fez esse ninho que eu amei, amei. Embaixo ele tem uma proteção, não é de tecido, é tipo um negócio meio plástico. E aí ficou assim, gente, a coisa mais linda do mundo. Eu ainda não tinha o nome do bebê quando a Carol foi fazer, aí depois que eu tive o nome que ela fez, esse detalhe aqui personalizado com as iniciais. Mas é isso. E aí, a partir desse ninho, a gente seguiu todo o mood e a estética pro resto do enxoval, que é muito combinado, né? É, tanto a cama de apoio quanto o berço. Agora a gente vai pra parte do enxoval, que eu acho que vocês têm mais curiosidade e que pra mim é super gostoso compartilhar, porque eu já abri 300 vezes, já olhei milhões de vezes e fico namorando o tempo inteiro. Como eu ainda não lavei, vai ser tranquilo mostrar pra vocês. E aqui, gente, ainda tá meio bagunçado o armário, tá? Porque ainda vou fazer a parte da organização, começar a lavar as roupinhas e tudo mais, mas vou mostrar pra vocês algumas coisinhas. Aqui pendurado são algumas coisas que com certeza vão ficar penduradas, então eu já deixei. Mas vou começar por essa primeira gaveta. O que que eu fiz? O que que eu fiz já de organização, mesmo não sendo a organização que vai ficar? Eu separei por tamanho. Eu fiz o enxoval, optei por fazer o enxoval só até os seis meses. Claro que eu já tenho alguma roupinha de nove, doze meses que eu ganhei, um presente ou outro, ou alguma coisa que eu gostei muito e aí eu quis comprar, mas eu foquei no grosso mesmo, na parte mais como necessidade, até os seis meses. Justamente pra ir comprando aos pouquinhos, pra ir curtindo, pra ir também avaliando o tamanho dele, né? Então, basicamente é isso. Nessa primeira gaveta aqui, eu deixei a parte de recém-nascido. Então, assim, saí da maternidade, aqueles macacõezinhos que ele vai usar nos primeiros dias. Também não comprei muita coisa, porque eu sei que o bebê, dependendo do tamanho que ele for, ele parece ser um bebê acima da média. Não usa tanto, né? Roupa RN. Então, aqui tem mais macacõezinhos e bóre, algumas coisas assim, tipo toquinha. Olha isso, gente. Olha essa toquinha. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Eu ganhei um conjuntinho fofo, tipo uma saída maternidade. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui chama Nenababy, a marca. Lindo, com a calcinha. Olha que coisa fofa. E aí tem a manta também e o sapatinho, que é uma coisa muito linda. Nem sei se usa, né, gente? Mas, enfim. Presente que eu amei. Esses bóres, gente, recém-nascido, eu parei de comprar, porque olha o tamanho disso aqui. Gente, é quase o tamanho do meu rosto. Cabe no Madrid. Então, eu achei que era uma coisa assim, que, cara, não ia investir tanto dinheiro. Nem que use o P um pouquinho maior. Mas eu achei que esses aqui iam ser um exagero comprar muito, porque é pequeno, né? Aí comprei uns branquinhos, assim, de uma hora comprida, ele vai nascer no frio. Então, pra usar embaixo, né, de roupinha, de macacãozinho. Aí eu comprei um outro conjuntinho, assim, de calça. Tá tudo com etiqueta ainda, gente. Tudo da Renner. Esses aqui são vários da Renner, que tem um preço muito bom. As coisas são muito legais. Olha isso. Que coisa mais linda. Não é muito fofo? E a calcinha. Tem um cajorrinho. Ai, que lindo, gente. É muito pequenininho. Vamos fazer assim, ó. Bota na barriga. E aí, que tal? Então, aqui, assim, nessa primeira gaveta é isso. Tem uns macacõezinhos também, ó. Olha que fofura. Esses, assim, com pezinho. Que eu acho que protege bem, né? Porque eles sentem bastante frio. São uma malinha mais grossa. E aí, tem uns bem chiques também. Muito metido. Que ele vai ser... Olha bem isso. Gente, não é lindo? Eu acho que, assim, vou ser bem sincera com vocês, tá? Mãe de primeira viagem, nunca tive filho. Mas, eu acho que essas roupas, assim, mais chiquetosas, ou vai usar na maternidade pra sair e tal. Ou vai ir na primeira consulta com o pediatra. Fiquei em casa mesmo. Eu acho que os de malha, assim, vão ser mais confortáveis. Tem esse aqui lindo, que eu ganhei da Trussot. Chiquérrimo. Que eu ganhei da minha madrinha. Mas, é tipo de plush, né? Esse daqui, eu acho que vai usar bastante. Porque é bem quentinho. É confortável. É gostoso. E tem um pezinho de coelhinho aqui. Eu acho que vai usar muito. Esse daqui, gente, vou mostrar do meu irmão. Olha isso. Esse eu falei, não, mãe. Esse eu vou usar, vou guardar. Que eu vou usar no meu bebê. Que era do meu irmão. Minha mãe me mandou do Rio. E eu guardei. E tem outros aqui. Essa marca, gente, eu amei. Chama Ana Mariana. O tamanho RN dela, eu achei até grandinho, ó. O que que vocês acham, mamães? Eu achei esse RN um pouco grandinho. Então, eu acho que ele, mesmo se for um bebê grande, ele ainda vai usar um pouco mais do que duas semanas. Vamos ver. Esse daqui, lindo. E esse outro aqui também, que apesar de ser um macacão, assim, super chiquezinho, com a gola e tal. Ele é de malha. Então, ele é confortável. Ele é gostoso, sabe? Tem o pezinho também. Então, bota com um bórezinho quentinho por dentro e tal. E vai estar sempre protegido, né? Com manto e tudo mais. Então, acho que ele não vai passar frio. Mas, basicamente, essas são as coisas RN. Passei pra cá algumas coisas pra ficar mais fácil de mostrar. Bom, basicamente, aqui de 0 a 3 meses, gente, eu tenho muito o quê? Muito macacãozinho. Na verdade, tem um pouco de cada coisa, mas assim, tem muito macacãozinho desses de pezinho. Esses daqui são de pima peruana, que é o melhor algodão que existe. É da marca Nui Bebê. Vou até deixar na descrição pra vocês essas dicas, porque é um algodão que o toque é super macio. Muito maravilhoso. Então, eu acho que até evita, né, pro bebê, assim, não ter alergias, essas coisas e tal. Nem tenho muitos desses. Tem alguns, assim, também bem fofinhos, maravilhosos, lindos. Pra ele ficar bem chique quando tiver um super compromisso, tipo, ir ao pediatra, sabe? Alguma coisa assim. Esse daqui, gente, que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho esse chiquérrimo, meu sonho. Era ter um bebê pra usar uma roupinha assim. Esse daqui, que era do meu irmão. Acho que até já mostrei em algum vídeo. Vou lavar, vou tentar tirar as manchinhas. Mas, enfim, tem macaquinhos assim. Tem vários tipos de macaquinho, na verdade, né? Porque alguns também pra usar à noite, porque como vai estar frio, né? Então, assim, gente, o bebê troca de roupa o quê? Umas três vezes no dia, sei lá. Esses assim, ó. Tipo, acho que é de plush, não sei. Esse daqui são carters. Eu ganhei até. Gente, eles são bem quentinhos. Então, o bebê não precisa ficar com muita roupa, sabe? Não fica aquela coisa que o bebê não consegue nem se mexer. Ele não se sente sufocado. Pra dormir, me deram uma dica muito desses. Porque como não pode cobrir, né? O bebê e tal, pra não sufocar. Me deram uma dica desses, assim, bem fofinhos. Esse é com zíper, inclusive, na hora de trocar a fralda. Facilita, né? E aí, eu acho que é uma ótima opção também. Uma dica boa pra vocês. E tem esses também de algodãozinho. Basiquinhos, super fofos também. Que tem que ter pro dia a dia. Pra troca de roupa, né? Sujou. Tá lavando e tal. E troca e tira. E uma coisa que eu tenho também. Tem bastante aqui. Que, na verdade, tinha no meu enxoval. Na minha lista de enxoval. E eu acabei ganhando muito de mães. Eu acho que é uma coisa que eu não imaginava. Mas que é muito útil. Que são esses conjuntinhos, assim. Eles chamam de conjuntinho três peças, né? Que vem sempre um casaquinho. Ou um coletezinho e tal. Tipo um moletom. Com a calça. E o bórezinho. Então, você já compra o kit pronto, sabe? Na Carters tem muito. Mas eu vi na Renner vários também. E aí o bebê. Tá sempre arrumadinho. Lindo, fofo. Charmoso, moderninho. Com um conjuntinho combinandinho. Três peças. Quentinho. Enfim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês em detalhes. Mas eu tenho vários, assim, gente. Então, tem variantes. Com a manga longa. Calcinha. E coletinho. Vê se eu aguento com isso. Vê se eu aguento um colete desse, gente. Um bebê com um colete desse. Não dá. É muito lindo. Aí aqui já é outra versão, né? Todo de algodãozinho, ó. Com um bórezinho. A calça já estampada. Eu adoro fazer assim, sabe? Mix de estampas. Então, listrinha com estampadinho, assim. E esse já era a própria sugestão. Com coletinho também. Já esse aqui com capuz. E tipo um moletom. Então, diferente já daquela outra versão que eu mostrei pra vocês. Tem aqui, ó. Esse daqui. Gente. Mais arrumadinho. Tá vendo? É um moletom. Fofo. É só duas peças. Aí pode botar um bórezinho por baixo, né? Com a calça. A calça. A calça. É tipo uma calça, assim, de... Não é alfaiataria, não, né? Mas tipo calça chique. Calça pra sair, assim. Uma calça mesmo chiquizinha de tecido. Onde você viu? A criança vai ser besta ou não vai? Olha bem. Ai, mamãe. Mamãe fica boba. Esse daqui eu comprei na Renner. Eu achei uma graça, ó. Todo de moletom. De ursinho. Coisa linda. Olha bem. Que tal, gente? Adoro essa cor. Kaki, assim. Muito lindo, né? E aí temos várias versões. Esse aqui que ele ganhou também, ó. Esse com bundinha. Aí esse já é manga curta. Mas aí o moletom é manga comprida, sabe? Claro que tem coisa, gente. Que eu acho que usa até mais de três meses, né? De zero a três. Mas usa mais com certeza. Não tem condição. Porque o tamanho varia, né? Olha bem esse. Com a manga de crocodilo. Bumbum de monstrinho. Enfim, gente. Várias versões de combinações de lookinhos. Esse daqui de plush, ó. Que eu comprei. Na Renner. Pra ele ficar... Esse é bem quentinho. É um tecido que eu não sei... Eu acho que é plush. Eu não sei explicar. Mas o preço é super bom. R$39,00. Basicão. Quentinho. Fofo. Aí tem algumas coisas, assim, que eu investi. Que eu gastei o quê? Na liquidação da Zara. Tricôzinha. Esse eu já mostrei pra vocês num outro vídeo. E aí, galera. Uma coisa que não pode faltar em nenhum enxoval. E pra todos os tamanhos do bebê. Seja RN, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 18. Enfim. É bode. Porque a criança usa muito bode, né? Ali vocês viram em vários conjuntos. Mas é muito bom que você tenha vários... Que a gente tenha, né? Vários bodes, assim, pra você fazer jogo. Pra jogar com uma calça. Pra usar só... No verão, usa só o bode com fraldinha. Então, eu tenho alguns de manga curta. Estampado e liso. Tipo, branco. Então, tem vários, assim. Eu gosto de comprar sempre o kit. Porque vem várias opções, né? Vem, tipo, uns 5. Esses aqui a gente ganhou. No chá de fralda do trabalho do papai. Eles deram pra gente esses kitzinhos com vários. E aqui, os branquinhos. Ó, tem o manga longa. Que é super importante também. Liso, né? Assim, porque aí você combina com tudo. E tem alguns estampados também. Olha isso aqui, gente. Tem condição com uma coisa dessa? Olha bem. Olha esse estampo. Se não é a cara da mamãe. Que adora comer ovo. Que come ovo todo dia. E essa marca aqui é super legal. Chama Concuca. Eles têm uma pegada, uma proposta. O algodão é super... Ele estica. Muita gente, quando viu, falou que o pescoço era pequenininho. Mas olha bem. Estica muito. E eles têm uma proposta. Que é que a roupa cresce com o bebê. Então aqui no gancho, ó. Tem duas... Dois níveis de botão. Tá vendo? Então você bota aqui. Quando ele tá menorzinho. Aí cresceu um pouquinho. Você passa pro botão de cima. Então é como se fosse um extensor, né? Ó. Bem legal a ideia, né? E aí, pra combinar com o bórezinho, gente. Que tem que ter... Ai, vou mostrar pra vocês. Olha só que fofo que a mamãe comprou. Por quê? Porque ele vai nascer antes do dia dos pais. Então... A gente já vai fazer uma surpresinha pro papai. E aí, gente. O que vocês têm que ter também em casa? Calcinhas. Essas calcinhas assim, ó. Que chama mijão, né? Isso usa muito. Então... Aquela. Aquela. Mãe. Já é super experiente. Vários filhos. Não, né, gente? Não. É só o que a gente escuta e aprende mesmo. É bom ter. Que aí você vai jogar com os bórez e tal. Claro que você vai desfazer os conjuntos que você tem, né? Mas... Olha esse aqui que legal também. Essa daqui eu comprei na Renner. E também você dobra aqui. Então, você encurta a calça. Por isso que eu falei. Às vezes é um R. Ele é recém-nascido, mas é meio gordinho. Aí você já pega aqui a do tamanho 0 a 3. Aí você coloca nele. Aí você dobra. Conforme ele vai crescendo, você abre aqui, ó. Estica. Entendeu? Aí usa mais a calça. Usa por mais tempo. É isso. Essa daqui que eu comprei em Falklands. Que eu já mostrei pra vocês. Essa é com o pezinho. E olha bem. Gente, não aguento. Olha isso. Olha esse menino. Esse daqui eu comprei pra usar com uma roupa. Olha só. Com o pullover. Olha só se isso não é um charme. Se esse bebê não vai ser metido. Com um sapatinho. Um sapatinho que é só pra visita no médico, né? Mas não vai ficar coisa mais linda? Eu amo, gente. Eu fico paparicando mesmo. E ainda tem um colete. Olha o colete, gente. Igual o do pai. Tudo isso de 0 a 3 meses. Tava tudo na minha lista de enxoval. E teve ainda coisas que eu não comprei. Que eu achei que era bobagem e tal. Mentira. Era bobagem, não, né? Pode ser que eu precise. Mas, por enquanto, esses foram os investimentos e foram as peças que eu comprei pra de 0 a 3 meses. Bom, de 3 a 6 meses também temos bastante coisa. Mas segue um pouco a linha ali do 0 a 3, gente. Então eu tenho muito body. Tenho muita calcinha, conjuntinho. Vou mostrar pra vocês algumas coisas. Como, por exemplo, esse macacãozinho que eu comprei. Que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Olha bem. Achei a coisa mais fofa do mundo. Diz aqui que é de 3 a 6. Mas, assim, eu acho que vai ficar meio pequeno, né? Tudo bem que é uma coisa mais de piscina, de praia, de verão, né? Enfim, vamos ver como vai ser o tamanho desse bebê. E aí, tenho aqui. Começando por bermudinhas. Porque aí, o quê? Com 6 meses, a gente já vai o quê? Enfeitar. Já vai vestir mais, né? De homenzinho, de menininho. Que a gente vai querer vestir igual o pai. Aí tem calça. Já tem o quê? Uma calça jeans, né? Essa daqui nem é jeans. Uma calça de sarja, né? Uma calça, assim, bem com bolso. Pra ele guardar várias coisas. Calça jeans. Olha isso. Ai, gente. Eu não aguento. Tem duas calças jeans. Pegou a da vovó também, ó. Uma jeans clara, uma jeans escura. Várias lavagens. Porque esse menino tem que ter muitas calças, né? Ele precisa disso. Que bobeira. Aí tem essas calcinhas também. Que eu falei, né? Que são ótimas pra combinar com bode. Com, enfim. Várias coisas. Então, tem vários tipos. Aquela que cresce também é perninha, ó. Que dobra. Estampadinha. Essa daqui é a última que eu comprei na Zara. Olha isso, gente. Tem até bolsa aqui do lado. Me falaram que a modelagem da Zara é, tipo, bem grande. Então, eu também tô achando, assim, comparada com as outras que eu tenho, ó. Quem conhece aí já comenta. Aí temos muitos bores. Esses aqui são todos de manga curta. Tipo, branco, bege. Tem aí um, tipo, camisa... Esses aqui são de manga comprida. Camisa polo, né? Tipo, camisa polo. Pra ficar bem chique. Pra ele usar com a calça jeans dele. Super executivo. Aí tem os de manguinha curta também, que tem que ter. Eu investi bem em carters, porque muita gente falou que estica e que a malha não estraga. Então, espero que realmente seja uma dica boa. E esse daqui é até quanto? Seis meses ele vai usar até quanto? Nove? Doze? Segundo as mamães compartilharam comigo, sim. Vai usar muito. E aí, vou mostrar um pra vocês. Uns que eu comprei na reserva, gente. Que olha isso. New to the Creel. Novo na galera aí, no grupo. No grupão. Dad's favorite human. Human. Só tem coisa do pai, né? Pra mãe não tem nada, né? Favorito da mamãe. Não tem nada disso, né? Aí temos aqui vários outros bores. Muitos bores coloridos. Então, tenho várias opções aqui. Realmente, assim, seis meses ele tem muito bore, porque ganhou. Né? Aqui, ó. Ganhou. Então, tem os coloridos. Olha esse aqui, gente. Vocês. Eu ganhei da Mari. Mari que trabalhou comigo aqui no canal. O que a Mami Chef fez de papá? Com seis meses ele já vai estar comendo comidinha, né? Então, espera-se que ele use esse. E esse daqui que ele ganhou da minha sogra. Meu marido é viciado em Fórmula 1. Então, ele ganhou esse. E é isso, gente. Tem vários aqui. Vou mostrar um que era do meu irmão. Que eu lembro até hoje quando ele usava. É a coisa mais fofa do mundo, gente. Quando não tinha essas coisas ainda aqui. Uma amiga da minha mãe que morava nos Estados Unidos trouxe. Olha isso. Agora já tem, né? Porque esse daqui é de 22 anos. Há 22 anos. Ou seja, a malha é boa. Será que a malha da Carter's é assim? Dura 22 anos numa gaveta? Será? Então, assim. Muitos bores. Tem ainda mais bores. Gente, mais bores. Sim, mais bores. Esses daqui são mais lisos. Foram os primeiros que eu comprei. Alguns eu ganhei também. São de manguinha comprida. Tem muito bore. Aí temos a parte das camisas, né? As coisas mais chiques, assim. Pra sair esse daqui da reserva que ele ganhou. Olha isso, gente. É um bore. Fofo. Um cheiro... Nossa, um cheiro delicioso. Bem chique pra ele usar. Com a calça cargo dele. A calça caque pra ele trabalhar. Camisa. Com bermudinha. Aí tem aqui. Não aguento. Camisa polo. Menino muito transado fashion. E tenho ainda aqui algumas opções também. Daqueles conjuntos. Três peças, ó. Então, ó. Coletinho. Borezinho. E calça. Então, temos algumas opções, assim, também. De seis meses. De outras estampas, né? Outras padronagens, ó. Aquela história do... Descombinando, combinando que eu amo. Conjuntinho bem quentinho também, ó. De casaquito. Churrinho, mamãe, com calcinha. Esse aqui é de três a seis. E daquela marca com cuca que eu mostrei pra vocês, ó. Olha que fofa essa estampa, gente. Não me aguentei. Comprei. Realmente, assim, parece que é pequeno aqui, tá? Mas não é. Olha bem. Pra enfiar na cabeça da criança, óbvio que você vai abrir, né? Qualquer uma é assim. Mas não tem aquela, realmente, aquela costura aqui, lateral. Que tem um detalhe que todos os da Carters têm, né? Ó. Isso aqui que as mamães falam que é muito bom. Porque abre bem, né? Pra botar no bebê. Realmente, esse da com cuca não tem. Mas vou testar. Não comprei muita coisa. Depois eu falo pra vocês. E aí, como já estaremos no verão, quando ele tiver uns seis meses... Temos roupinhas de verão. Olha isso aqui, gente. A cara do sul da França. Adoraria levar ele pro sul da França, mas... Ainda não vai ser possível que vai estar frio. Esse aqui foi vovó que deu. Olha isso. E é isso. Eu acho que é isso. De seis meses... Três a seis meses são essas peças. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ai, tem mais coisa aqui, gente. Três a seis. Mas, basicamente... São esses conjuntos... Macaquinho... Que precisa ter mesmo. Não tem muita variação, né, gente? De tipo... De estilo de roupa no sentido de... Ah, é macacão comprido, macacão curto. Body manga longa, body manga curta. Vermudinha, uma calça. Calça mijão, calça básica pra usar com body. E é isso. Ai, aqui eu tenho umas peças daquela malha pima peruana que eu falei pra vocês. Ó, macacãozinho. Olha que chique. Olha esse trabalho, gente. Olha que chique isso. E a malha, o toque, vocês não têm noção. É muito bom mesmo. De tudo que eu tenho, esse é o melhor. E faz... Vocês podem ver. Tem marcas que fazem peças pra adulto, de pima peruana. E assim, é maravilhoso usar, sabe? É super macio, gostoso, leve. É muito bom. Isso aqui é muito legal também, ó. Tipo casaquinho. Só que de algodão, sabe? Basiquinho. Pra usar em casa também. Aí tem uns de tricô. Que a mamãe ama tricô. Esse aqui eu acho que é da Zara, ó. Eu comprei com aquela calça bege que eu mostrei pra vocês. Esse já é da Renner. Ai, tipo... Mostrei em algum vídeo também. Esse aqui maravilhoso da Mouy. Olha, gente. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Muitas coisas. Aí, eu não vou mostrar pra vocês, não, as coisas que eu tenho, assim, de 9, 12 meses. Eu acho que isso a gente pode ir mostrando depois. Até porque eu vou saber conforme eu for usando, né? E tudo mais. Vou mostrar aqui só por alta gaveta pra vocês. Aqui ainda é peça de 3 a 6 meses. Mas aqui eu tenho meia. Que eu ainda não organizei, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês a organização do quarto quando eu fizer. Olha, tem várias meias, né, de vários tamanhos. Aqui já são as peças que eu tenho até uns 12 meses, sabe? São poucas coisas que eu já ganhei. Basicamente, eu não comprei quase nada. Então é muito mais coisa que eu ganhei. De tamanhos variados. E é isso. Bom, gente. Esse foi um pequeno spoiler. Um pequeno grande spoiler do que é o enxoval do João Bernardo. Que está cada vez maior. Olha bem. Gente, hoje eu fui fazer exame. Ele está bem grandão, né? A gente está com 33 semanas. E a partir de agora é começar a organizar tudo de fato pra chegada dele. Então, lavar as roupas. Organizar tudo direitinho, por tamanho. Deixar tudo no esquema. Preparar mala maternidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí das minhas escolhas no enxoval. Tentei ser uma mãe bem focada, objetiva, racional. Sem muito exagero. Segui a lista. Mas fui até um pouco contida. Não comprei tudo que tinha na lista. E a gente vai, de fato, ver a funcionalidade, a usabilidade das coisas no dia a dia, né? Pode ser que uma coisa falte. Outra seja em excesso. Mas isso a gente só vai saber mesmo quando ele estiver aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver outros temas relacionados aqui à chegada do JB, comentem, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também das dicas. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar um beijinho pra mim nos comentários. Beijo. Fui. 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 Fui.